Olá, mais uma vez nos encontramos no programa novo, agora no Centro Espírita União, em que nós chamamos de plantão de respostas, em que nossos companheiros, nossos visitantes, nossos amigos, nos mandam perguntas a respeito da atualidade, das necessidades, das ocorrências da vida, para que sejam conversadas entre nós como fonte de argumentos com a observação da doutrina espírita, do pensamento espírita, da opinião que nós ganhamos no conhecimento e estudo da doutrina espírita, para alargar as nossas possibilidades nesse mundo. Doutor João, quais as consequências do alcoolismo na família? O alcoolismo, ele tem dois aspectos, tem o aspecto médico, que nós vamos comentar, mas nós vamos falar hoje a respeito do aspecto espiritual. André Luiz é muito claro, e ele diz assim, O dia em que os médicos tomarem conhecimento, tiverem acesso ao plano espiritual, ao perispírito, isso enriquecerá o diagnóstico e o tratamento das doenças. E nós sabemos que o alcoolismo, assim como todas as outras dependências, conhecidas popularmente como vícios, elas têm um aspecto espiritual extremamente rico, que se trata fundamentalmente das interferências obsessivas em cima daqueles que carregam essa característica do alcoolismo. Nós devemos observar, e a própria medicina também fala, que nós não devemos colocar o alcoolismo ou qualquer outra dependência com uma ideia, um plano moral, dizendo que a pessoa é fraca moralmente, que a pessoa é doente moralmente, mas é uma doença física e espiritual. Então o primeiro passo que a gente tem que lembrar são as influências espirituais através dos processos obsessivos. Porque os companheiros espirituais desencarnados, dependentes do álcool ou de outras drogas ou de outras sensações, eles prosseguem doentes no plano espiritual e se afinam e procuram aqueles que se interessam por esse tipo de situação, levando essas pessoas a uma perpetuação dentro do alcoolismo. Em segundo aspecto, nós devemos lembrar, como André Luiz nos mostra no livro Missionários da Luz, as larvas que infectam essas pessoas dependentes do álcool ou de outras drogas e situam no corpo desses indivíduos, fazendo com que elas definhem energias e adoeçam muito mais no campo físico e espiritual do que normalmente aconteceria sem essa influência. Ou seja, nós observamos que o doente do alcoolismo, ele é um obsediado, obrigatoriamente. Segundo, ele é um contaminado espiritual com as larvas espirituais ou espirituais. Imagina uma pessoa dessas chegando em casa com uma companhia espiritual de, às vezes, vários companheiros desequilibrados. Se um indivíduo alcoolizado ou dependente de álcool causa problemas, imagina a legião que ele traz com ele. Segundo, ele chega em casa contaminado com essas larvas espirituais. O que vai acontecer? Ele vai adoecer o ambiente doméstico. E muitas das pessoas da família sofrem também a influência da violência dessas companhias espirituais que ele traz para casa. Outros, mais enfraquecidos, podem se contaminar espiritualmente com aquelas larvas com que ele carrega. Então, a doutrina espírita mostra que todo quadro de dependência ele deve ser tratado pelos médicos e também pela doutrina espírita. Como podemos compreender o estágio do espírito nos diferentes reinos da natureza? Ou seja, podemos entender que nos reinos mineral, vegetal e animal estão presentes espíritos em formação? Muito interessante. O aspecto científico da doutrina espírita é muito amplo. E a doutrina espírita é muito mais evolucionista que o Darwin. O Darwin falava a respeito da adaptação de determinados seres ao ambiente. E daí criou-se toda uma teoria em cima daquilo lá. Mas, muito mais do que isso, a doutrina espírita mostra que nós somos criaturas divinas. E que Deus não opera mágicas. Einstein diz que Deus é dono de leis imutáveis. E o que torna grande Deus, segundo Einstein, que foi muito feliz nessa fala, é ele não romper, ele não corromper as suas leis ao bel prazer de cada um. É manter as suas leis imutáveis. Ou seja, nós somos criados e evoluímos gradativamente. Na doutrina espírita nós encontramos citações várias, mas as mais importantes são aquelas que encontramos em Leão Deni, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós encontramos em Emmanuel, no Consolador. e encontramos também uma referência muito interessante em André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos. O nosso Emmanuel, ele resume da seguinte maneira. Nós, como fomos criados, como seres mais simples e ignorantes, nós fomos criados no reino mineral. E lá nós aprendemos, adquirimos, a característica da lei de atração, do magnetismo, que permanece conosco, porque tudo que a gente adquire, a gente vai incorporando e vai somando a muito mais, que mantém a lei de afinidade atual. Depois, como vegetais, nós aprendemos a ter sensações, obviamente que nós estamos desenvolvendo características do perispírito, como a circulação lenhosa, os vasos sanguíneos, que foram preparados na linfa dos vegetais. Depois, como animal, nós ganhamos o instinto, mas só como homem, nós ganhamos a razão. Então, existem espíritos. E nosso maravilhoso espírito sensacional, que foi o nosso São Francisco, ou Francisco, ele, já sabendo de tudo isso, como médium poderoso que ele era, ou que ainda se mantém como espírito elevado, ele chamava tudo que existia da natureza de irmãos. Porque ele reconhecia a criação divina e sabia que ali havia espíritos. Então ele chamava meu irmão sol, meu irmão vento, meu irmão lua, meu irmão água, e assim por diante. Seriam as manifestações globais de intolerância e ódio, reflexo das convulsões pela qual passa o nosso planeta, a caminho de um novo estágio evolutivo? Olha, nós devemos distinguir duas coisas. Um, são chamadas as tragédias, que são as ações humanas, e outras são as catástrofes, os acidentes, que são independentes, entre aspas, da ação humana. Mas assim, todo tumulto que a gente está vivendo atualmente, e que sempre aconteceram grandes tumultos na humanidade, a gente tem que saber que tem interferência do homem. Porque o homem, ele é co-criador, ele atua no ambiente onde ele vive. E se ele tem um padrão elevado de pensamento, ele sanifica o ambiente e propicia seu desenvolvimento com tranquilidade. Se ele é um ser desequilibrado no seu pensamento, ele contamina o ambiente onde ele vive. E aí ocorrem catástrofes sensacionais com que ele não sabe o que está fazendo. O nosso André Luiz, no seu livro Os Mensageiros, ele descreve que durante a Segunda Guerra Mundial, o pensamento dos encarnados distantes das linhas de batalha atuavam com tanto desequilíbrio que contaminaram as fontes de vida da Terra propiciando o surgimento de epidemias até então desconhecidas ou até contaminando as fontes de vida da Terra levando a processos de catástrofes inimagináveis. Mas nós temos que lembrar que paralelo a tudo isso, se fôssemos largados a nossa conta, a Terra não existiria mais. Mas nós temos a misericórdia divina sempre atuando ao nosso lado. Haverá um dia em que a Terra será habitada por Espíritos bons. E então, não teremos as violências e barbáries de até então? Sim, sem dúvida. A lei do progresso é uma lei divina. Nós não vamos perder a lei do progresso. Nós vamos evoluir as duras penas, ainda que seja pela dor, como a gente sempre fala no centro, na doutrina espírita. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas o mais interessante é que seremos realmente um planeta em que ele progride e o homem, na sua razão, no seu livre-arbítrio, ele evolui em suas aquisições. E a Terra vai progredir. Aqueles que não se adaptarem serão levados a outros mundos onde eles ganharão possibilidades novas. Ninguém vai ser abandonado. Jesus foi muito claro. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Mas aqueles que não se adaptarem, tentarem atrasar o progresso, porque impedir o progresso ninguém vai conseguir, serão levados em expurgo a outros mundos. E essas migrações acontecem constantemente. Assim como nós receberemos espíritos mais evoluídos de outros orbes trazendo pra nós o progresso, propiciando novos conhecimentos, mas nós devemos saber que isso acontece a todo instante. Não é que vai acontecer alguma coisa sensacional, imensa a qualquer momento. Catastrófica. Não, não. Isso acontece aos pontos miúdos. Deus não opera com violência. E nosso André é muito claro. Ele diz assim, não rompa aquilo que nós podemos desatar. E Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, o Governador da Terra, continua desatando todos nós e planificando nossos caminhos. Nossa Memei diz, Jesus tem estradas onde não temos mais caminhos. Podemos ver o período atual como preparação para o ingresso da nossa Terra em uma nova era. A espiritualidade estará mais próxima do cotidiano dos seus habitantes? A espiritualidade sempre está próxima da gente. A gente é que não consegue alcançá-la como devia. O nosso Emmanuel, no livro Os Mensageiros, na introdução, que é o livro do André Luiz, ele diz assim, auxílio do plano espiritual não falta ao homem encarnado. Dois parágrafos abaixo, ele faz um desabafo. Mas é difícil auxiliar o homem encarnado porque ele não mantém um padrão vibratório em boas condições. Sim, por outro lado, a gente sabe que nessa condição de evolução da Terra, nós nos encontramos agora não numa era de transformações, mas numa transformação de era, todos nós sabemos disso, não temos dúvida, e vemos pela velocidade das ocorrências, das provas que estão acontecendo conosco, neste mundo nós passaremos a prestar mais atenção ao sentido, a uma ferramenta que nós carregamos, uma faculdade característica do ser humano que é a intuição. A mediunidade intuitiva ela vai se tornar gradativamente algo extremamente comum, tão comum que as trocas entre o encarnado e o desencarnado será uma coisa constante. Só não é agora devido às nossas limitações. E se isso, nós tivéssemos acesso a essa condição dessa troca sintônica com o plano espiritual através da intuição, nós nos tornaríamos dependentes dos nossos amigos espirituais. O que é a erraticidade na vida espiritual? Quanto tempo o espírito lá permanece? Erraticidade, é interessante, é um período de tempo, não é lugar. Erraticidade é o período de tempo em que nós passamos entre uma encarnação e outra. Mas vamos colocar muito claro, uma ideia que precisa ser muito firme, a nossa vida verdadeira é a vida no plano espiritual, não é aqui na Terra. nós parametrizamos as coisas aqui como pré-encarnados para ficar mais fácil, mais palatável o nosso entendimento. E é verdade, o período em que nós passamos no plano espiritual, chamado período de erraticidade entre um e outra encarnação, nós evoluímos, nós trabalhamos, nós aprendemos, mas também, por outro lado, dependendo dos nossos interesses e situações, nós também podemos nos complicar com as vinculações indevidas, nós também cometemos erros. Nós, nas reuniões de desobsessão, em determinadas situações, em que o esclarecedor fala aos espíritos que estão ali em erro naquele momento, em situações de ignorância, tomando determinadas atitudes, querendo fazer justiça com a própria mão, dizendo o seguinte, olha, tudo que a gente planta colhe. O que a gente faz no plano espiritual também participa dessa lei. Mas quanto tempo a gente fica no plano espiritual foi a outra pergunta ligada a essa. É variável. Quanto mais evoluído o espírito, maior tempo ele necessita de trabalho no plano espiritual, porque ele é útil lá. Ele auxilia muita gente. Nós temos o caso da nossa veneranda, citado pelo André Luiz no livro Nosso Lar, fantástico livro, que cada vez que eu leio eu aprendo mais, que tem toda a doutrina espírita exemplificada ali, no seu campo moral, e ele mostra que nossa veneranda estava há dois mil anos trabalhando na espiritualidade para reunir um grupo a benefício de um grupo de corações amados que se encontravam ou encarnados ou no umbral próximo à Terra. Então, é muito variável o período que a gente passa no plano espiritual. Já os animais, eles têm uma reencarnação imediata. André Luiz, em seus livros, comenta sobre o umbral, zonas inferiores e até infernais. Qual a diferença entre elas? Ótimo. Excelente concatenação dessa pergunta. O umbral é a região que envolve a Terra imediatamente. E ele tem uma extensão larguíssima em gradações variáveis que nós vamos encontrar no livro Obreiros de Vida Eterna, nosso André Luiz descreve. Nós sabemos que o umbral começa aqui na crosta, desde as suas profundidades até planos longos que a ciência astronáutica angariou nesse último meio de século passado. Então, nós encontramos no umbral gradações, como dissemos, variáveis, até nosso lar, o tão desejado nosso lar por todos os companheiros da doutrina espírita, ele se encontra no umbral, mas no limite superior do umbral. Então, o umbral, ele tem planos variáveis, mas foi citado também das regiões infernais, que se localizam bem próximas da Terra em suas profundidades. Nós devemos também chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Se a Terra evolui, como nós falamos agora de pouco, tudo vai evoluir. Inclusive, aquilo que nós chamamos de regiões infernais. É uma região de acolhimento transitório, ele tem fim, de espíritos em teimosia extrema, que ainda, através da sua ignorância, ao se reunirem, plasmam aquele ambiente. Nosso André Luiz, ele cita que o inferno, assim como o céu, é uma criação coletiva. Ou seja, é uma reunião de espíritos inferiores. ou seja, uma gradação nessas regiões infernais de espíritos com pensamentos negativos. Conforme esses espíritos vão se purificando, porque eles também vão evoluir, eles também são filhos de Deus. Evoluindo, eles vão galgar planos mais superiores. Nós também. Segundo a nossa possibilidade de crescimento, de evolução perispiritual, nós vamos ganhar aquilo que nós chamamos de peso específico. Nós vamos nos localizar lá no umbral, seja superior ou inferior. Mas o mais importante disso tudo é não ficar perdido lá fora, por teimosia da gente. É pedir aos amigos espirituais que nos recolham. Não nos deixem perdidos no umbral as espesas das nossas intemperanças pessoais. Então, a malignidade dos espíritos que habitam essas regiões é muito diferente? Não vamos falar em malignidade. Isso já seria uma condenação. Mas o desequilíbrio é tão importante que os interesses são tão inferiores que eles se tornam prejudiciais a si e as pessoas que eles se cercam. Na doutrina espírita nós temos no seu aspecto evolutivo as gradações dos espíritos. E a gradação dos espíritos que nós encontramos no livro dos espíritos diz assim nós somos classificados em espíritos inferiores em espíritos bons e espíritos puros. Os espíritos inferiores em suas gradações diversas porque nós somos únicos e as gradações do comportamento são inúmeras. Então, assim, eles são aqueles que se comprozem com o mal os espíritos inferiores. A pergunta é o que é o mal? O mal é querer o bem só para nós. Ou seja, o mal é o egoísmo, o orgulho e a ignorância. É por isso que eles são maus naquele momento. Jesus, quando se encontrava nos seus últimos momentos conosco aqui na Terra, ainda na cruz, ele disse perdoai-os, pai, porque eles são mais ignorantes do que maus. Todos os espíritos ao desencarnarem obrigatoriamente passam pelo umbral ou existem exceções? Todos nós passaremos para o umbral, que é a porta de saída, que é o entorno da Terra. Nós não podemos ficar parados ali. O mais importante, como já dissemos, é ser recolhidos. Existem instituições, prontos-socorros, inúmeros no plano espiritual para nos recolher, porque é um período de adaptação naquilo que também a gente encontra na doutrina espírita, no livro dos espíritos, um período que a gente chama de uma confusão espírita, que é o período da adaptação no plano espiritual. Assim como nós nascemos aqui na Terra, nós temos que aprender a tudo, a falar, a nos higienizar, a comer, etc. No período que nós chegamos no plano espiritual, que nós chamamos então de perturbação espírita, nós devemos nos adaptar ao plano espiritual. O Chico, na sua humildade, ele falava assim, o pessoal falava para ele, olha Chico, quando você desencarnar você vai para o céu. Ele falou, não, eu vou precisar de uns dias de adaptação no umbral. Eu já falei com o Jô, que é o diretor da Casa Transitória no plano espiritual, Joaquim, e ele falava assim, lá ele vai me recolher uns dias para me adaptar. Nada disso, ele não precisava, ele já vivia no plano espiritual. Mas todos nós necessitamos de um período de adaptação à nova realidade. Como o plano espiritual age sobre o psiquismo do homem? Até que ponto a espiritualidade domina os encarnados? A espiritualidade age sobre o psiquismo do homem, mas dominar é outra história. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos nossa consciência, e há uma questão no livro dos espíritos que é perguntado os espíritos interferem sobre o pensamento do homem e o espírito da verdade com a sua equipe responde muito mais do que vocês imaginam. Frequentemente são eles que pensam por vocês. Mas o espírito protetor, o superior, o bem feitor, ele não aparece, ele não cria dependentes como já colocamos. Ele passa a sua influência, a sua orientação e permite que nós através do nosso livre-arbítrio tenhamos as nossas responsabilidades de tomar nossas atitudes. Já os espíritos inferiores, esses sim obrigam. A gente diz que a obsessão ela impõe alguma coisa. A obsessão ela é uma sugestão teimosa impositiva. os espíritos obsessores inferiores eles são ditadores. Eles impõem a vontade deles e não permite que a gente tome outra atitude. Já os espíritos superiores eles são libertadores. Então a gente vai falar mas quando que um pensamento é meu? Quando que um pensamento é do plano espiritual? Use seu livre-arbítrio e pouco importa de quem seja. O importante é que você tome as melhores atitudes e as melhores condutas. nossos mentores são os mesmos que nos acompanham a vida toda? Como podê-los senti-los e intuir os seus conselhos com segurança? Os mentores têm mais o que fazer. Os nossos protetores guias aqueles que se comprometeram com o nosso bem-estar e nossa estada nosso projeto aqui na terra eles têm mais coisa o que fazer. E eles podem permanecer ao nosso lado ou não. dependendo do interesse e da responsabilidade que nós assumimos. Exemplo do nosso Chico em que o seu mentor Emmanuel reencarnou enquanto o Chico ainda estava encarnado. Aí nós falamos assim e como é que ficou o Chico? Ah, existem muitos outros companheiros espíritos bons amigos e benfeitores é o que não falta no plano espiritual. quando um sai o outro vem. Mas por outro lado se aquele encarnado desvia dos seus projetos se aquele encarnado toma atitudes altamente negativas o benfeitor o mentor pode se afastar dele deixando ele com as companhias que ele se comprasse. Nós encontramos um caso muito interessante no livro Obreiros de Vida Eterna em que Zenobia abandona o seu protegido um religioso que passa a tomar atitudes tão terríveis que ela horrorizada depois de tanto tentar recolocá-lo no caminho do bem abandona-o mas vai buscá-lo depois no umbral inferior 40 anos mais tarde de sofrimento para ele. Ou seja nossos mentores fazem compromisso mas nos libertam ao nosso livre-arbítrio a nossa vontade nós temos que ter liberdade para aprender a ter responsabilidade. estudos comprovaram que as grandes epidemias como a do covid atual tiveram origem no consumo de animais selvagens. Como a doutrina espírita aborda esse comportamento humano? Nós nos alimentamos de animais desde sempre então isso não é novidade então não vamos criar agora uma imposição uma necessidade de abandonar o alimento de animais mas assim não é simplesmente do alimento de animais que provém as doenças os animais têm seus predadores têm suas contaminações e na convivência com os animais também podemos nos contaminar vide a gripe aviária que nós conhecemos recentemente vide o SARS-CoV que foi no início do ano 2000 ali por 2003 2004 que foi da convivência com camelos nós tivemos a gripe suína que foi da convivência com esses animais e não da alimentação com esses animais agora eu vou tirar um momento para pedir um raciocínio mais tranquilo mais benéfico com os nossos irmãos orientais os chineses esse povo trabalhador lutador que está sendo nesse momento satanizado pelo fato até pejorativo deles se alimentarem com determinados animais se eles estivessem coisa melhor eles não comeriam tal coisa então nós devemos ter caridade para com eles porque sim foi da convivência com esses bichos que eles tiveram esse tipo de situação e não da alimentação por eles mas eles também vão evoluir nos seus gostos e são hoje grandes parceiros nossos no agronegócio e que nós agradecemos nos dias atuais como o espiritismo pode auxiliar as pessoas a manterem o bom ânimo bom primeiro que o espiritismo ele é para cima mesmo ele faz o homem enxergar além do momento nesse momento nós passamos por um momento de dificuldade e sofrimento isso faz parte não tem jeito mas assim aquilo que nós falamos como a gente enxerga além do momento naquilo que nós chamamos de uma visão teleológica nós enxergamos porque tudo é passageiro nosso Chico tem uma frase que foi orientada e ele brincava com ela ele dizia no momento de sofrimento em que os orientadores os mentores disseram para ele Chico isso vai passar e depois que ele estava bem sorridente numa festa com os amigos os mentores falaram Chico isso também passa é assim não nos percamos aproveitemos o momento e saibamos tirar proveito de tudo e sempre agradecidos a Deus nosso Paulo foi muito claro dai graças a tudo porque tudo concorre para o bem que assim seja a tudo a tudo a tudo e a tudo a tudo Obrigado.